Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Matt Damon, Ben Affleck, Michael Jordan, conheça os famosos que adoram apostar. É muito comum pessoas que gostam de apostar roleta cassino viajarem para lugares como Las Vegas, Macau ou Punta del Oeste para se divertir. Mas não são apenas os meros mortais que entram nos cassinos em busca de diversão. Muitas celebridades, atores e atrizes de Hollywood também têm aposta como hobby e prática recorrente. Para alguns, o envolvimento com as apostas veio por meio dos filmes e trabalhos no cinema. Para outros, trata-se de uma atividade familiar, passada de geração em geração. Não importa. Estrelas do show business norte-americano já foram vistos entre as mesas de cassino jogando pôquer, roleta, blackjack, entre outras modalidades. Está curioso para conhecer quem são eles? Então confere a lista. Matt Damon, o ator Matt Damon estrelou filmes famosos como O Gênio Indomável, Interestelar e a trilogia Bonnie. Mas não há nenhum outro filme que simbolize mais a sua aventura nos cassinos do que a saga Onze Homens e Um Segredo. Outro filme que apresentou a jogatina foi Holders, A Vida é um Jogo, de 1998. Há rumores de que Damon já gastou o S$ 25 mil em apenas uma noite de pôquer, que é uma de suas paixões. Ele participa de campeonatos amadores, às vezes em companhia do amigo, e também ator de Hollywood, Ben Affleck. Ben Affleck, o ator Ben Affleck estrelou filmes conhecidos como Argo, Gênio Indomável e Batman vs Superman. Vencedor do Oscar e um dos melhores atores do cinema norte-americano, Affleck joga pôquer há pelo menos 20 anos. Em 2001, ele perdeu uma mão no pôquer de 400 mil dólares-dólares. Três anos depois, durante o California State Poker Championship, ele faturou 350 mil dólares e deu a volta por cima. A vitória também o qualificou para uma vaga no torneio final do World Poker Tour, um dos melhores campeonatos da modalidade no mundo. Em 2014, a revista TMZ publicou uma nota dizendo que Affleck havia sido banido do hard rock em Las Vegas, por ser bom demais. O ator havia desenvolvido um método para contar cartas no jogo Blackjack, algo que é proibido. 50 Cent o rapper, e ator 50 Cent conhecido pelas músicas, In The Club, 21 Questions e PIN, e por fazer parcerias com nomes proeminentes do hip-hop, como Eminem e Dr. Dri. Mas, para a linda música, o rapper também gosta de apostar. Além do jogo de cartas, 50 Cent também adora apostas esportivas. Em 2012, ele ganhou 500 mil dólares em um jogo da NFL, principal liga de futebol americano do mundo, ao fazer uma aposta no duelo entre o São Francisco 49, ERS, e o New York Giants. Na ocasião, o rapper apostou em uma vitória do New York Giants diante do São Francisco 49 e ERS, o que na época era uma surpresa. O rapper mantém apostas significativas ainda em esportes como beisebol, basquete, com jogos da NBA, e hockey no gelo. Michael Jordan considerado o maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan é fanático por apostas. Tanto que em 1993, quando ele se aposentou, parte da mídia dos Estados Unidos disse que a decisão foi impactada por seu vício em jogos de azar, algo que ele sempre negou. Ele volta às quadras anos depois, para ser campeão com o Chicago Bulls anos mais tarde. Ele é conhecido por apostar em golfe e outros jogos, e adora jogar blackjack. Sempre que é questionado sobre o tema, ele afirma que mantém o controle da prática e que pode parar a qualquer momento. O poste Matt Damon, Ben Affleck, Michael Jordan, conheça os famosos que adoram apostar para aparecer o primeiro em Diário Digital.